Vai chegar de madrugada e ela vai querer saber Onde foi, aonde esteve e o que foi fazer Mas a todas as perguntas sabe responder Tem um plano A e tem um plano B Se você nunca se contrair Não há de novo o que te faz serir Se não há nada que avale a sua paz Já nasceu sabendo como é que se faz Tudo segue do jeito que sempre Temos um sócio no clube dos canárias Não admitimos que a ponta em nossas falhas Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom Fala pra tudo é um remédio Só um idiota com perto onde te pede Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom Sabe o quanto é importante e não dá muita explicação Não há nada de extraordinário na situação O segredo do sucesso é a moderação Ter um dia sim, ter um dia não Se você nunca se contrair Não há de novo o que te faz serir Se não há nada que avale a sua paz Já nasceu sabendo como é que se faz E tudo segue do jeito que sempre quis Temos um sócio no clube dos canárias Não admitimos que a ponta em nossas falhas Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom Fala pra tudo é um bom remédio Só um idiota com perto onde te pede Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom